Música O mercado de trabalho começou 2019 com mais ocupações precárias no Rio Grande do Sul. O número de trabalhadores gaúchos subutilizados, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, cresceu 2,1% de janeiro a março, se comparado ao primeiro trimestre de 2018. No Brasil, o crescimento da força de trabalho mais instável foi ainda maior, 3%. Como a economia não tem essa retomada, nós não temos uma direção clara de crescimento, o emprego também acompanha. Nós temos meses com alta, meses com baixa, mas sempre numa faixa muito elevada de desemprego. Na classificação do IBGE como subutilizados, estão tanto trabalhadores impossibilitados de assumir uma vaga, quanto os que já desistiram de conseguir um emprego. Também estão neste grupo os desempregados ou desocupados, como Carlos, há mais de um ano sem carteira assinada. Todo dia estou atrás e não consigo nada, nada não, só diz que não tem, está terrível. Completando o grupo estão os trabalhadores subocupados, ou seja, que tem atividades por menos de 40 horas por semana. Gente como Marcelo, que perdeu o emprego como frentista e decidiu trabalhar na rua, mesmo que por meio turno, vendendo lanches para manter o sustento da casa. Eu cheguei a vender uma moto que eu tinha, para poder manter dentro de casa, eu tinha uma moto, vendia a moto para fazer rancho, as coisas necessárias. E aí resolveu fazer isso de bico que virou o seu trabalho? Aí resolvi vender um café num dia, eu digo, bom, vou me virar. E aí estou aí já, fazia um ano já. A PNAD contínua revelou uma espécie de paradoxo. Por um lado, caiu 4,7% o número de pessoas desocupadas ou desempregadas. Por outro, cresceu 5,3% a força de trabalho potencial, ou seja, daquelas pessoas que gostariam de estar trabalhando, mas estão impedidas por algum motivo. E também aumentou 13,1% o número de profissionais que hoje trabalham menos horas do que gostaria. Foi uma migração da força de trabalho para posições mais precárias. Tem um grupo que diminui, que são os desempregados, e dois grupos que aumentam. Essas pessoas que têm o potencial de procurar emprego, não estão procurando ou não têm condições de assumir o emprego no momento. E esse grupo de pessoas que conseguiram emprego, ou que mantiveram o emprego que já tinham, mas é um emprego com poucas horas e, geralmente, com pouco rendimento. Boa parte desses trabalhadores, eles não têm qualquer formalização. Então, eles vivem uma situação precária, com poucas horas, pouco rendimento. Então, é uma situação muito preocupante. Existe um outro grupo que tem um contrato formal, por exemplo, de 20 horas, mas também está procurando trabalhar mais. Então, embora tenha uma formalidade, por um lado, tem uma situação de um rendimento menor do que gostaria, por outro lado. Um projeto de lei que altera o Código Brasileiro de Trânsito foi entregue na Câmara de Deputados nesta terça-feira. As mudanças da proposta já provocam debate. Entre elas estão o aumento no limite de pontos para a suspensão da carteira, de 20 para 40, o prazo de validade maior para o documento, para 10 anos, a revogação da exigência do toxicológico para motoristas profissionais e o fim da multa para quem transportar crianças fora das regras. Uma criança sem cadeirinha, né? Acho que é o mínimo que se pode dar proteção para um bebê e uma criança, né? Até ter um metro e meio. 40 pontos eu acho que é demais. Agora a validade eu até acho... E sob o... Tirar o... O toxicológico aquele eu acho um absurdo. Eu acho uma boa e ruim mesmo tempo. Por quê? Por causa que já tem um monte de louco dirigindo na rua aí, agora o que mais vai ter é isso. Eu acho que havia uma indústria mesmo de multa, entendeu? Mas eu não tenho certeza ainda se isso vai ser benéfico ou não. A gente tem que parar de fazer lei com a política do acho. Eu acho que 20 é suficiente ou eu acho que 40 é suficiente. Se estabelecer um estudo técnico de profissionais especializados nessa matéria para poder definir o quanto é o necessário, né? Para se punir, enfim, o motorista, o condutor que estiver transgredindo as normas de trânsito. A presidente da Comissão de Trânsito da OAB aponta que um ponto positivo da proposta é a limitação da competência do Conselho Nacional de Trânsito. No âmbito do Conselho Nacional de Trânsito, por mais que existam as reuniões e as deliberações internas, nós não temos conhecimento desses trâmites e dessas discussões que são feitas. Se edita uma resolução, se publica uma resolução hoje e a partir de hoje ela já está valendo inclusive para penalizar condutores e proprietários em relação a algumas circunstâncias. Para que as alterações sejam válidas, o projeto precisa de aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado. Poluição do ar é o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1972, na abertura da chamada Conferência de Estocolmo. O desenvolvimento sustentável para todo o planeta foi o objetivo que gerou um conjunto de metas estabelecidas pela ONU e se tornou o grande desafio que a humanidade precisa enfrentar se quiser conter fenômenos graves como o aquecimento global. Um processo confirmado pela maioria dos cientistas. Na América do Sul, tem importância estratégica a preservação da Amazônia com dois terços das áreas indígenas e de proteção ambiental ameaçadas, segundo estudo de especialistas ligados a organizações não governamentais. A metade norte do estado e toda a faixa oeste terão um dia de sol sem nuvens nesta quarta-feira, mas as temperaturas seguem baixas devido ao ingresso de um sistema de alta pressão atmosférica que ingressou pelo litoral. A serra e os campos de cima da serra amanheceram com forte geada e as regiões sul e metropolitana com nevoeiro. A nebulosidade aumenta no decorrer da tarde em Porto Alegre, que deve registrar mínima de 11 e máxima de 20 graus. Os termômetros devem variar entre 7 e 18 graus em Tapejara, no norte do estado, e de 2 a 13 graus em São José dos Ausentes, no nordeste gaúcho. Outono, o frio começa a aparecer, mas não tem problema. Aqui o lugar é quentinho e aconchegante. A doação de sangue pode ser feita em qualquer época do ano. Um pequeno gesto individual, mas que faz toda a diferença na vida de alguém. Nós sabemos que principalmente nessa época do ano, para nós, aqui quando chega o inverno, a doação de sangue acaba diminuindo muito. Então os bancos de sangue ficam um pouco desabastecidos e ainda assim com a necessidade premente para as suas reposições em cirurgias, necessidades, enfim, acidentes, tudo o que é necessário. O que a gente quer é poder explicar isso de uma forma simples para as pessoas. Então nós vamos usar os nossos meios que temos. Vamos mandar e-mails, vamos usar as formas de divulgação da casa, vamos fazer flyers eletrônicos, vamos participar dos meios de divulgação, como aqui e agora, para que a gente possa levar individualmente, mas também coletivamente. E eu digo individualmente porque quando a gente fala para uma pessoa, e essa pessoa se conscientiza disso e fala para outra, o trabalho está sendo levado adiante. A Organização Mundial de Saúde recomenda que cada país tenha de 3 a 5% da população doadora de sangue frequente. No Brasil, o índice fica em 1,8%. Hoje podem doar, a faixa foi ampliada, pessoas que tenham de 16 aos 70 anos e mais de 50 quilos. E claro, aqueles que têm 16 anos e forem menores ainda, antes dos 18, eles precisam de autorização dos pais. Mas qualquer um que tenha acima de 50 quilos pode doar. E é importante também dizer que todos os doadores, eles ao doarem o seu sangue, além de estarem fazendo o seu gesto humanitário, de dar uma parte de si para os outros, para a saúde dos outros, eles também têm, de certa forma, uma possibilidade de avaliarem como estão. Porque é feito um pequeno grupo de exames que demonstra a qualidade, a capacidade da utilização daquele sangue. Isso para a pessoa também acho que é importante. Seja A, O, positivo ou negativo, qualquer tipo sanguíneo, o importante é fazer a sua parte. Seja A, O, positivo ou negativo, qualquer tipo sanguíneo, o importante é fazer a sua parte. Seja A, O, positivo ou negativo, qualquer tipo sanguíneo, o importante é fazer a sua parte.